Você sabe como se inicia um projeto elétrico industrial e até mesmo um projeto residencial? E se eu te falar que dá para fazer projetos elétricos industriais e até mesmo residenciais usando técnicas de automatização de tarefas? Fala Mães da Engenharia! Hoje eu quero te trazer para o mundo dos projetos, começando pelas primeiras etapas. A ideia é fazermos mais vídeos sobre o tema, já que cobrir tudo em um vídeo apenas vai ser complicado. Por isso, é muito importante que você comente aqui embaixo se quer ter mais vídeos nesse estilo. E eu vou começar falando sobre projetos elétricos industriais. Nesse tipo de projeto, nós trabalhamos com potências muito grandes, quantidades enormes de motores e cargas de todos os tipos. Pensa numa planta industrial. Nela podemos ter diversas subestações, alimentando áreas de processo diferentes e cada uma dessas áreas podem ter dezenas e até centenas de motores e cargas elétricas que precisam ser alimentadas. Portanto, ter um conhecimento profundo sobre o desenvolvimento de projetos elétricos é fundamental. E em se tratando de projetos elétricos, não importa muito qual área você está, mas todo projeto vai se iniciar com uma lista de todas as cargas e motores que teremos em nosso projeto. A forma como você vai receber essa relação de cargas pode variar. Pode ser um documento, uma lista, uma planilha ou tabela. Normalmente, quem vai passar essa relação de cargas é a engenharia mecânica, a engenharia de processos ou, dependendo do tamanho da empresa, até mesmo uma lista para cada uma dessas engenharias. Ou até mesmo a engenharia elétrica. Seja, por exemplo, na definição de transformadores de iluminação, responsável por alimentar a iluminação e tomadas diárias de processo. Mas o fato é, você vai precisar dessa lista de cargas para dimensionar seu sistema elétrico. Por exemplo, eu vou selecionar aqui uma informação que eu recebi de um projeto que eu trabalhei no passado. Repare que temos aqui três equipamentos diferentes, que possuem motores principais e alguns motores auxiliares, que são responsáveis por lubrificar e refrigerar as máquinas. E veja que esses motores principais são bem grandes. Repare também que os motores foram apresentados com unidades de potências diferentes, onde uns estão em CV, outros em kW, ou seja, não dá para somar essas potências. Então temos que converter essas potências todas em potências ativas e potências reativas e só depois somar para encontrarmos a potência aparente total. Se você quiser saber mais detalhes do porquê isso é necessário, eu vou deixar um card de um vídeo no final desse aqui que explica direitinho. Então fique conosco até o final. Bem, o primeiro passo é converter os dados de CV para kW e isso é feito com a seguinte relação, 1 CV é igual a 0,735 kW. Pegando o exemplo do motor de 200 CV, temos que ele é igual a um motor de 150 kW, aproximando para o valor disponível no mercado. Para fazer nossos cálculos precisamos pegar alguns dados desse motor, e esses dados são o rendimento e o fator de potência desse motor. Mas calma que isso você encontra facilmente no site do fabricante do motor. No caso do motor de 150 kW, o rendimento é de 0,94 e o fator de potência é 0,82, conforme catálogo do fabricante. Para calcular a potência aparente desse motor, basta dividir 150 kW pelo rendimento do motor vezes o fator de potência. E chegamos que esse motor vai consumir da rede um total de 194,60 kW. Pronto! Agora basta fazer o mesmo para todos os motores que eu vou achar a potência total aparente da minha planta industrial, certo? Na verdade, não. Existe aí um componente que é importante que você tem em mente. Esses motores não operam a 100% de carga, pois existe um fator de projeto que é aplicado a esses motores. O fator de utilização indica a potência média consumida pelo motor elétrico de cada equipamento, com o carregamento nominal do processo. Ou seja, esse fator considera que para o dimensionamento de um dado equipamento é aplicado um fator de projeto sobre o valor nominal. Para essa minha aplicação, eu vou considerar que esse motor vai operar a 80% da sua carga nominal total. Ou seja, na verdade, ele irá consumir da rede apenas 155,68 kW. Para chegar nesse valor de 80%, é interessante que você converse com quem está ali informando os dados de potência dos motores e entender quais os fatores que ele utiliza no dimensionamento. Aplicando as propriedades dos triângulos de potência, considerando o fator de potência de 0,82, chegamos à conclusão que esse motor irá consumir 127,66 kW de potência ativa e 89,11 kVAR de potência reativa. E mais uma vez, se você não entendeu a conta que eu fiz, clica no vídeo que está aparecendo aqui no card. Agora sim, basta fazer o mesmo para todos os motores do seu projeto e realizar a soma das potências ativas e reativas. E no final, encontrar qual é a potência aparente em KVA da sua planta industrial. Simples, né? Só que não. Lembra que eu falei que uma planta industrial pode ter dezenas, centenas ou até milhares de motores? Imagina fazer essa conta para todos os motores, na mão, um por um, entrar no site do fabricante e pegar os dados de cada motor individualmente. Você iria demorar uns seis meses para terminar só essa parte de calcular a potência da planta industrial. Tem que ter um jeito de otimizar isso aí, não? É claro que tem. E para isso, eu tenho essa planilha aqui. Essa planilha possui uma macro que pega os dados elétricos dos motores para cada potência e com o apertar de alguns botões, ela já dá os dados que eu preciso para o cálculo. Eu só preciso preencher os dados de potência dos motores e seus fatores de utilização. Ah, então ficou fácil. Você vai me enviar essa planilha? Não, não vou. Ah, já sei. Você vai me vender essa planilha? Também não. Aliás, eu até poderia vender. Mas essa planilha foi desenvolvida para uma aplicação muito específica da empresa que eu trabalhava. Então, se você precisar fazer qualquer modificação nela para atender uma necessidade específica da sua realidade, como que você vai fazer? Para que você consiga atender as duas demandas e aplicações, talvez você já saiba que seu melhor amigo será o Excel. E sério, se você seja engenheiro ou eletricista, querendo entender sobre como montar esse tipo de planilha planilha sem depender de planilhas prontas, eu vou te recomendar um curso de Excel que vai cobrir conhecimentos do básico ao avançado, incluindo a criação de macros. Aí sim, você vai poder criar suas próprias planilhas e macros para atender as demandas da sua realidade. Sério, se você quiser ficar pegando um monte de planilhas na internet, vai chegar uma hora que você vai acabar com milhares de planilhas sem uso, que você não sabe o que elas estão executando ou fazendo. Lembrando que por mais que as planilhas sejam uma mão na roda para qualquer cálculo, elas aceitam entrar com quaisquer informações, mas o importante é saber entender os resultados e, principalmente, confiar no que a planilha está fazendo. Principalmente você que está estudando ou se interessando pelo mundo da elétrica, vale a pena ter conhecimento em Excel e se você quer se destacar além dos outros, clique no link da descrição do vídeo ou no comentário fixado. E de quebra, eu tenho outra recomendação. Se você quiser desenvolver suas habilidades em projetos elétricos, eu tenho uma recomendação de curso de desenvolvimento de projetos elétricos que vai te colocar em outro patamar. Eu também vou deixar ele na descrição e no comentário fixado, aí você vai conseguir entender como desenvolver projetos elétricos ao mesmo tempo que cria suas próprias planilhas. E aí, já fez um cálculo de potência de uma planta industrial? Fez isso de forma automatizada ou foi na mão mesmo? Já clicou no link dos cursos? Deixa aqui embaixo que eu quero saber. Aqui do lado tem duas opções de vídeos que você pode gostar e que vale a pena conferir para ampliar seu conhecimento. E se você quiser contribuir com a gente, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho e considera se tornar membro do canal. É isso aí amantes da engenharia, um grande abraço e te vejo no próximo vídeo.